Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Aí saiu com algumas informações falando que o cantor Tiago Aquino, ele que canta a Rocha, está bastante conhecido em todo cenário nordestino, tinha sofrido um grave acidente na madrugada dessa sexta-feira. E aí, o cantor veio falar sobre o caso, vem entender. Mas nesse meio de assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, antes de eu mostrar essa notícia envolvendo o cantor Tiago Aquino, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de Edinho Nascimento, que é a faixa Adeus Balada. Essa música vem viralizando bastante nas redes sociais e aí ele foi lá e lançou o videoclipe recentemente. Por isso, eu resolvi mostrar um trechinho dela aqui para vocês. Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar que essa música está disponível em todas as plataformas digitais e aqui em seu canal no YouTube. Eu vou deixar o link do clipe aqui para vocês irem lá e dar aquela velha conferida porque a música está muito interessante. E como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Tiago Aquino, que sem sombras de dúvidas, quem é fã do Arrocha e quem não é fã também, deve conhecer o cantor. Ele que está, digamos, de passagem, em todo o Nordeste, bastante conhecido com diversas músicas, bastante estourada com milhares de visualizações. Tiago Aquino, que também recentemente anunciou através de suas redes sociais que terá lançamento de sua nova música ao lado de Japinha Conde. Como vocês sabem, Japinha se tornou uma das maiores cantoras de forró nesses últimos tempos. Ela que vem consolidando cada dia mais sua carreira com milhões de seguidores nas suas plataformas digitais. E a notícia que estava circulando sobre Tiago Aquino foi que um link vinculado ao G1, como vocês sabem, o G1 é um dos principais portais de notícias da Rede Globo, falando que o cantor Tiago Aquino tinha sofrido um grave acidente na madrugada dessa sexta-feira e que tinha vindo a óbito. Olha só, gente, o teor dessa notícia. O cantor Tiago Aquino sofreu um grave acidente na madrugada dessa sexta-feira e veio a óbito. Aí essa notícia começou a vincular em diversos meios de comunicação. Eu fui lá, procurei o cantor Tiago Aquino. Ele acabou me falando algumas coisas que isso não passou mais de uma fake news. Porém, é algo que nos preocupa bastante. Por exemplo, o cara sai para trabalhar, vai para os shows viajando de ônibus e tal, e aí a mãe do cara fica em casa. Aí alguém vai lá, mostra essa notícia para a mãe, ou para o pai, ou para um familiar que gosta bastante. E aí, velho, qual a situação que vai ficar? Então, assim, é muito triste isso. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da notícia que saiu para, posteriormente, eu mostrar para vocês o pronunciamento do cantor Tiago Aquino. E aqui fala assim, O cantor Tiago Aquino sofre grave acidente nessa madrugada de sexta-feira em rota para a cidade de Paulo Afonso, onde faria uma apresentação motorista até não teve seu nome divulgado, perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma carreta, onde o cantor morreu na hora. Olha só, gente, o teor dessa notícia. Aí vai vir algumas pessoas e falam, Ah, Emerson, hoje é 1º de abril. Poxa, hoje poderia ser o dia da mentira, da mentira, da mentira. Mas uma notícia dessa, o cara divulgar, tem que ter muita, muita, muita coragem. Ninguém se sabe que isso foi uma brincadeira de 1º de abril ou não. Se sabe que essa notícia veio incluindo diversos meios de comunicação da Bahia. Diversas pessoas ficaram preocupadas com essa notícia, velho. Porque, assim, algo desse tipo aqui vai viralizar muito fácil. E aí, Tiago Aquino, ele veio a público falar um pouco sobre isso aí e sobre essa fake news que rolou com o seu nome. Vejam. A viagem foi sem balançar, viu? Do jeito que a gente gosta. Por que o povo fica falando isso, meu Deus? Tá repreendido, Pai. Deus abençoe vocês que ficam fazendo matéria dizendo que a gente sofreu um acidente. Deus é mal, meu Pai. Bom dia, hoje tem show. Deus abençoe. E Deus nos livre de todo mal. Amém. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Tiago Aquino se pronunciando sobre algo tão sério aí. E eu espero, velho, que... Eu acho que a internet deveria ter mais lei. Cara, a internet tem lei. Mas deveria ter muito mais. Porque uma notícia como essa aqui, a pessoa que fez um negócio desse aí, tem que passar nem que sabe aí uns dois meses preso lá pra aprender que algo desse tipo aí não se faz. Mas, enfim, rapaziada. Deixa aqui embaixo o comentário. O que é que vocês acharam aí dessa pessoa maldosa que fez essa notícia envolvendo o Tiago Aquino. pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho